Olá, quinto ano! Estou aqui para mais uma videoaula do programa EMAI Ler e Escrever volume 2. No final do vídeo, deixe um like, comentários e compartilhe para que outras crianças tenham acesso ao canal. E se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, acione o sininho para receber todas as aulas. E vamos ao que importa! Localize a página 33 e acompanhe as orientações. Atividade 19.2. O Sr. Ivan mora na capital paulista. O gráfico de linha a seguir mostra o consumo de energia da casa dele no período de um ano. Criançada, como é feita a cobrança de energia elétrica consumida em sua residência durante o mês? Como a companhia de energia faz para verificar qual o consumo de energia de nossa casa no período de um mês? Você sabe quais eletrodomésticos consomem mais energia elétrica? O chuveiro e a geladeira são dois deles, por isso devemos controlar o tempo de nossos banhos e a quantidade de vezes que abrimos a geladeira. O relógio que fica lá na a entrada de nossa casa marca o que é consumido e essa energia é medida pela quantidade de quilowatts hora que usamos por hora durante o mês. Já observaram isso? Para não haver desperdício no uso de energia, os dados apresentados dizem respeito a qual período? Olhando aqui, o período entre janeiro e dezembro, ou seja, o ano de 2011. Qual o intervalo de graduação da escala vertical? A escala vertical é esse eixo aqui, o eixo que está em pé. O intervalo entre um número e outro é de 20 e 20, é possível perceber. O intervalo entre o intervalo entre um número e outro, do zero pulou para o 20, do 20 pulou para o 40, do 40 pulou para o 60, ou seja, o intervalo de graduação da escala vertical é de 20 em 20, ou seja, o intervalo é 20. Criançada, não é possível fazer uma leitura exata, mas podemos fazer uma estimativa. Acompanhe no gráfico. sabendo-se que o intervalo entre um número e outro é de 20, então é possível identificarmos o valor aproximado entre um intervalo e outro. entre o 100 e o 120, aqui ó, nós temos aqui no meio, o 110, acima do 110, a linha aqui está acima de 110, acima do 110 nós temos o 115, então a linha laranja, se está acima do 110, é possível que o valor indicado aqui seja o 115, seja o 115, 110, lembrando que está aqui no meio. Aqui no meio, nós temos o 110, acima do 110, novamente, é provável que seja o 115. Se a gente dividir essa metade aqui no meio, a gente consegue identificar aqui, 115, 120. Então, vamos lá para a gente aprender. Aqui no meio, 110, mais 5, 115, mais 5, 120. Para você aprender a fazer a estimativa. E vamos ao exercício. 1. Observando esse gráfico, responda as questões. Letra A. O gráfico representa o consumo de energia em qual ano? Se você olhar aqui embaixo do gráfico, você já vai identificar a resposta. Retomando a pergunta, B. Em qual mês houve maior consumo de energia? De quantos quilowatts hora? Então, vamos lá? Maior consumo. Se você observar, esse é o ponto mais alto do gráfico. Então, já identificamos que o mês é de julho. Só que a questão também quer saber quantos, de quantos quilowatts hora. Então, seguindo aqui a linha, o ponto está aqui. Seguindo a linha, 160 quilowatts hora. Continuando. C. Qual o provável motivo do aumento de energia nos meses de junho e julho? Garotada, os meses de junho e julho são os mais frios do ano. Por isso, o consumo de energia é maior. O banho quente é mais frequente nos meses frios. Certo? Vamos para a letra D. Em qual mês houve o menor consumo de energia? Retomando a pergunta. Em qual mês houve o menor consumo de energia? Se você olhar aqui, observar na linha, o ponto mais baixo aqui. Nós temos aqui, preste atenção, dezembro. Mas, se eu seguir aqui a reta, eu tenho aqui o mês de janeiro. Então, é o ponto mais baixo aqui no gráfico. Logo, é o mês de janeiro. Será por quê? Porque o mês de janeiro é um dos meses mais quentes. Então, se o período quente, os banhos quentes diminuem. As pessoas preferem o banho frio. E, qual o consumo de energia em quilowatts hora no mês de dezembro? Voltando no gráfico. Retomando a pergunta, qual o consumo de energia em quilowatts hora no mês de dezembro? Então, se você, primeiro localizando o mês de dezembro, aqui o ponto, você vai buscar o número da reta. Então, nós temos aqui 120 quilowatts hora. Esse é o consumo de energia no mês de dezembro. Garotada, fico por aqui e até a próxima videoaula. O que é o consumo de energia em quilowatts hora no mês de dezembro?